Papai dos céus Quero obedecer Tua voz Quando falas através do meu pai Quando falas através da minha mãe Eu sei que sempre falas comigo Senhor Eu quero obedecer Contigo eu vou crescer E guardar Tua palavra em meu coração Eu quero obedecer Contigo eu vou crescer Não vou beber, pois eu sou secuente Não vou beber, pois eu sou secuente Tão pequeno, mas quero te conhecer Cada dia mais Eu quero te dizer O quanto eu te amo Eu quero obedecer Tua voz Quando falas através do meu pai Quando falas através da minha mãe Eu sei que sempre falas comigo Senhor Eu quero obedecer Contigo eu vou crescer Contigo eu vou crescer Não vou beber, pois eu sou secuente Contigo eu vou crescer Contigo eu vou crescer Contigo eu vou crescer Contigo eu vou crescer Amém. Amém.